Mais uma ótima dica para vocês aqui, o carpaccio. Dá para usar como uma bela de uma entrada que vai impressionar aí na sua casa. Aqui na casa de carnes do Amber Rodrigues, ele vem assim, é o kit carpaccio. Aqui vem a carne de altíssima qualidade, a gente usa o lagarto porque ele é redondinho e não tem nada de gordura. E aqui atrás tem queijo ralado e o nosso molhinho da casa, que é segredo, mas ele é a base de mostarda e alcaparras. Deixou ele descongelar? É só montar no prato da forma que você preferir, colocar o queijinho ralado, o molhinho e uma salada da sua preferência. Aí turma, agora é hora de provar. Vamos lá. Faz uma trouxinha aqui, ó, com bastante salada. Nossa, o molhinho é sensacional. E esse carpaccio você encontra nas duas lojas, na da Brasileira Costa e no Recreio das Acácias. Ambas as lojas nós trabalhamos de segunda a sábado, das 8h às 19h30 e dia de domingos e feriados, das 8h às 13h30. É a casa de carnes, Amber Rodrigues. A CIDADE NO BRASIL